o filhotinho grega aí ó a barriga aqui é macho duas capas pretas fêmea aquela outra branca aí também é fêmea e amanhã o bichinho tão bonito aí ó Lembrando que essa daqui é reserva aqui do canil, não estão indisponíveis, cachorrinho O que é mais? O que é que já está?